A todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, vamos trazer informações direto da nossa redação, deixando você muito bem informado com as principais notícias aqui a nível nacional. A informação é de que a Polícia Federal prendeu um homem que a deixou digital em vidraça do STF no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 9, um homem suspeito de ter participado dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando os prédios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional foram invadidos e depredados. Segundo os investigadores, o suspeito foi identificado por meio da impressão digital e deixado em uma vidraça da sede do Supremo. A Polícia Federal cumpriu o mandato de prisão preventiva na cidade de Engenharão Beltrão, no interior do Paraná. A ordem foi expedida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Além das digitais, os investigadores ainda o flagraram dentro do Supremo Tribunal Federal, sentado na cadeira de um ministro. O setor de perícia da Polícia Federal cruzou as imagens das câmeras de segurança com material genético recolhido no local. Ainda conforme informações, de acordo com a Polícia Federal, o homem pode responder pelos crimes de abolição, violenta no Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens especialmente protegidos. Portanto, informação a nível nacional lá de Brasília. Essa foi a principal notícia e outras informações. Se você acompanha no meu canal do YouTube, também pode me seguir através do Instagram, underline Ralf José. Também informações na página do Jornal Eletrônico do Facebook e também você pode conferir mais detalhes através do Instagram, é o arroba, jornal, underline e eletrônico. Boa noite semana e até lá!